Algum dia. Namastê, quer falar alguma coisa? Você está falando com a Valdete. Oi, Valdete. Vamos dar oi para a Valdete. Ué, não está no mute? Não, mas dá para ver você mexendo a boquinha. Sim, eu estou te chamando. Você não viu eu te chamando. Ok, tá bom. Muito bem, então, antes de começar a questão de hoje, esse tema é um tema mais avançado. Então, para a galera que já conhece um pouco da discussão do Ayurveda, um dos temas centrais é a gente trata falta de dosha ou não? Essa é uma pergunta que tem discussões. E a nossa proposta de resposta para essa pergunta é falta de vata, pita e capa enquanto tridatos vai ser um problema clínico agudo. Então, se você perde, vata, pita e capa enquanto tridatos e você tem, digamos assim, falta deles, isso gera problema no metabolismo. Mas você vê que está morrendo. Exemplo, anemia, perda de peso, perda de sangue, ressecamento muito intenso da cardiorrespiratória. Esses contextos vão ser mais encarados como um vata excessivo. A falta de vata, pita e capa vai ser do tipo assim, você está com hipotermia, isso é falta de pita. Você está com estado de coma, você está desmaiado, isso é falta de vata. Você está com um processo onde todo o teu corpo está lá mega ressecado e você, tipo, não tem a condição mínima de muco para respirar, isso vai ser considerado como falta de capa. Ok? Mas essas questões, elas vão ser consideradas principalmente com você internado. Com você num estado onde você está sendo levado para um pronto de socorro e o teu sistema, ele está em crise existencial, ele vai morrer. Ontem eu estava atendendo uma pessoa e até aqui, até ali, a gente estava lidando e ela falou, não, eu estou menstruando há 14 dias. Ok? Aí eu falei, você está morrendo. Pode ser que você não morra amanhã, mas isso está impactando o teu corpo. Ok? Então, do ponto de vista prático, o que a gente vai ter mais facilidade de ver desses estados de insuficiência de vata, pita e capa, enquanto tridatos, na média vai ser por excesso de menstruação. Isso acaba acontecendo de vez em quando. Ok? Quando a pessoa, por exemplo, está sangrando muito e ela está, tipo, entrando em choque, essa palavra é importante. Quando o sistema está entrando em estado de choque metabólico, que você está correndo para o pronto de socorro, porque senão a pessoa vai morrer, isso é um estado de insuficiência de vata, pita e capa, enquanto tridatos. Vamos ter uma participação especial do caminhão subindo a ladeira aqui. Deixa eu deixar. Irátina, você sabe quem chegou aqui? Uma réplica madeira. Yes! Ah, é o nosso amigo do que preço, passão. Mandou um tchauzinho para você. Não, achei que ia recolher na sábado. Eu vou sair aqui. Eu não escutei nada. Oi? Eu vou sair aqui, tá bom? Termina de escutar a explicação, mulher. Ah, é verdade. Tá bom. Então, a ideia é o seguinte. Você sempre pode pegar, por exemplo, o caso da anemia, que é o que a gente está discutindo. Ok? Como uma falta de capa. Você sempre vai poder observar, do ponto de vista teórico, o excesso de vata como uma falta de capa. Ok? Mas a perspectiva do Ayurveda é entender o processo de desenvolvimento fisiopatológico. E o que o Ayurveda desenvolveu do ponto de vista clínico é o entendimento do processo fisiopatológico a partir do aumento de vata, pita e capa. Ok? Então, o processo de anemia, você pode dizer, é, mas está faltando capa, por exemplo. Está faltando pita. É, mas vai ser compreendido como a mecânica do excesso do vata. Então, do ponto de vista de teoria, você pode dizer que o problema é de falta de capa, mas você não vai resolver aquilo aumentando o capa. Você vai resolver aquilo primeiro diminuindo o vata, tirando o vata enquanto dosha, e depois fazendo o que é chamado de terapia brim-hana, que é reestabelecendo o capa, para você aumentar o capa depois de que você tirou o vata. Ok? Então, do ponto de vista do processo clínico, antes de você atuar sobre os saptadatos, você atuar sobre o corpo metabólico, você tem que consertar a máquina metabólica. E a máquina metabólica, ela funciona a cada refeição dentro do tubo metabólico. E esta máquina metabólica, ela precisa ser atendida antes de consertar a doença no corpo metabólico. Isso é uma grande questão do Ayurveda. Você não conserta um processo de anemia no ractadato sem consertar o de ataragni. Você não conserta a anemia no ractadato sem tirar um excesso de vata dentro do sistema, fazendo o Pantiacarma, que seja, etc. Porque, na perspectiva do Ayurveda, antes de você ter uma doença de anemia, você tem uma disfunção metabólica. E aí, hoje, no processo que é comum, que eles chamam das anemias recorrentes, principalmente dos vegetarianos, no caso, assim, né? Então, assim, a nutrição ocidental, tradicional, assim, aqui, eles não estão preocupados com isso. Eles estão falando, ah, tá sem, então a gente bota dentro. Aí vai botar dentro, vai subir os níveis, porque a nutrição trabalha com hiperdose. Você absorve por saturamento. Overdose. Você absorve por saturamento. E aí vai passar seis meses, um ano, você tá com anemia de novo. Esse é o processo. Porque o tempo metabólico não tá organizado. O que tá é você tá recebendo uma transfusão. Depois que aquela transfusão, aquele crédito de, digamos assim, caiu na tua conta corrente e gastar, você não tá gerando salário pra manter aquilo como uma conta saudável. Certo. Então, ontem eu atendi uma pessoa com anemia. Ela, pra quem atende, assim, vocês se preparem, porque as pessoas que não gostam de remédio, vai estar com anemia e vai falar, ah, não, eu não quero tomar remédio. A orientação é, vai tomar o remédio, vai sair do processo de estresse metabólico. E a gente vai fazer um tratamento pra você não ter outra anemia. Quando alguém vem com anemia te procurar, a ideia não é sanar a anemia. A anemia você sana com complementação. Mesmo no Ayurveda, eu já tratei uma anemia com complementação. Tomava ferro no metal pesado. Isso é complementação. É outro mecanismo, mas é complementação. É um mecanismo de emergência, não é um mecanismo de longo prazo. É um mecanismo de emergência, não tem um mecanismo de longo prazo, porque não tem essa visão metabólica ampla. Isso. E aí, junto com o tratamento, foram várias reflexões do processo da água. Eu nunca tive anemia de ferro. Quando eu me mudei, a gente chegou à conclusão que é a água, agora é só tomar água mineral. Então, teve todo o lugar de olhar a causa do porquê que bateu uma anemia de ferro aqui, que não era comum, batei em mim. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição em manunastia. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amrita kalashahasthaya sarvamaya vinashanaya e até a próxima.